A prefeita de Canoenhas, Juliana Maciel Roupi, fez declarações polêmicas nesta semana. Ela falou sobre dois livros encontrados na Mundoteca, que é um projeto de incentivo à leitura. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ela aparece jogando dois exemplares no lixo e criticando o conteúdo das publicações. Segundo a prefeita, os livros Aparelho Sexual e Companhia e As Melhores do Analista de Bagé não condizem com os valores da comunidade e que não são apropriados ao público infanto-juvenil. Eu jamais jogaria um livro no lixo, mas porcaria, numa biblioteca aqui do nosso município, não vai ter mais não. A Mundoteca é um programa do governo federal. E tal da Lei Rouanet, coisa que vocês também já conhecem, né? Bota o adolescente, bota a criança, induz a coisa que não é dos valores do que a gente acredita, não é o que a família quer que ele aprenda, não é o que realmente uma criança ou até um adolescente precisa ler numa biblioteca. Então, aqui em Canoinhas, a gente jogou esse tipo de porcaria no lixo. Agora, eu quero alertar todos os prefeitos que estão me assistindo. Por favor, se vocês têm um Mundoteca aí na cidade de vocês, façam que nem eu. Venham, batam, façam um pente fino nesses livros, para ver se vocês também não estão sendo enganados, mais uma vez, por essa política do que a gente não acredita, que não prega valores para as nossas crianças, nossos adolescentes, e façam a limpa aí se vocês têm um Mundoteca na cidade de vocês. A atitude da prefeita dividiu opiniões nas redes sociais com muitos internautas expressando apoio, enquanto outros a criticaram, associando sua ação a extremismos políticos. Alguns concordaram com a prefeita, defendendo sua atitude como um posicionamento firme contra conteúdos considerados impróprios. Outros a questionaram e censuraram, além de sugerir abordagens alternativas para lidar com a situação. É importante ressaltar que os livros removidos fazem parte do acervo da biblioteca e sua retirada levanta questões legais e éticas.